Olá Luba, entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro, sobrenatural ocorreu com você. Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e eu tô aqui pra contar a minha história. Todo verão eu e minha família costumamos alugar uma casa na praia todo mundo junto, então vai tipo umas 11, 12 pessoas assim pra ficar só numa casa. E numa noite todo mundo foi dormir, menos eu, meus pais, meus tios e o filho dos meus tios, meu primo, de 11 anos. A gente ficou até umas duas horas da manhã jogando dominó, baralho e tudo que tinha ali pra gente jogar, até que a gente ficou cansado e resolveu dormir. Nessa noite especificamente o meu primo teve que dormir sozinho, num quarto, e eu dormi no quarto do lado com os meus pais, que estavam no beliche, e eu numa cama sozinho, em outro beliche, só que só tava eu ali embaixo. A gente foi deitar, era mais ou menos umas duas e meia da manhã, e três e meia da manhã eu acordei com uma mensagem do meu primo. E na mensagem ele falou, Lucas eu tô com medo, tu pode ficar aqui um pouco comigo? A gente sempre foi muito próximo, eu sempre dei vários presentes, vários pokémons pra ele, então ele gosta bastante de mim e conversa comigo sobre escola e tal. Eu levantei bem devagarinho da cama pra não acordar meus pais, fui pé por pé, até o quarto do lado, abri a porta bem devagar, e o meu primo tava tipo com a luz do celular no rosto dele, e ele tava com muito, muito medo, ele tava branco, e ele olhou pra mim e falou Vem aqui, por favor. Então eu cheguei bem perto, percebi que ele tava assustado e falei o que que aconteceu. Aí os olhos dele encheram de lágrimas, e ele falou pra mim, tem alguma coisa embaixo da minha cama. Aí quando ele falou isso, eu juro que subiu um arrepio em mim, porque ele tava muito assustado e eu sou muito cagão. Então eu peguei no braço dele e falei, Caio, não tem nada aqui embaixo, não tem ninguém, mas se tu quiser eu fico aqui contigo, se tu quiser eu durmo aqui contigo. Aí ele pegou ainda mais forte no meu braço, me apertou e falou de novo. Lucas, tem alguma coisa embaixo da minha cama. E eu tô ficando nervoso. Aí eu falei, Caio, não tem nada aí embaixo. E quando eu me abaixei, porque ele tava nervoso demais, eu queria ver, eu queria provar pra ele que não tinha nada. Quando eu me abaixei, o meu primo tava ali. O meu primo que tava em cima da cama tava ali, de novo. Com 3DS na mão. E falou pra mim, Lucas, tem alguém em cima da minha cama? Nessa hora eu fiquei um pouco sem ar, eu fiquei mais arrepiado do que eu tava. Eu comecei a chorar, como eu quase tô agora. E levantei bem devagarinho, respirando muito, muito fundo. Pra olhar em cima da cama de novo, tipo... Tava assim. E quando eu subi... Não tinha nada e não tinha ninguém. Puxei o meu primo embaixo da cama. Debaixo da cama. Deitei com ele na mesma cama ali. E aí abracei ele pra gente dormir. E a gente dormiu. Na manhã seguinte, quando a gente acordou, a gente foi tomar café e tal, ele tava super tranquilo. Parecia que tinha esquecido tudo que tinha acontecido. E eu, obviamente, tava muito apavorado. E eu perguntei pra ele, Caio, e ontem, o que que foi aquilo? Por que que tu tava embaixo da cama? Sei lá. Aí ele falou que não tava embaixo da cama. Aí eu disse, como assim? Tu me mandou mensagem falando que tava com medo. E eu te achei embaixo da cama. Até então, sei lá, não falei toda a versão pra ele. Porque tu não sabia o que que tava acontecendo. Aí ele repetiu. Não sei do que tu tá falando. Ontem eu dormi jogando Pokémon. Que é o que ele tava jogando 3DS. Então depois eu pensei comigo. Tipo, será que eu tive uma crise de sonâmbulo? Porque eu realmente sou sonâmbulo. Ando pela casa, falo com meus pais, e às vezes não lembro e tal. Só que aí eu pensei. Eu tenho certeza que eu vi essa mensagem no meu celular. Eu tenho certeza que ele me mandou mensagem dizendo que tava com medo. Então eu peguei meu celular. Abri. Abri as mensagens. E tava lá uma mensagem do meu primo, do número do meu primo. A mensagem não dizia eu tô com medo, vem aqui. A mensagem falava até a próxima. Então essa foi a minha história sobrenatural. Seja lá que história for essa. Um beijo pra quem quiser. Alô? Eles sempre estão ao nosso redor. Mas muitas vezes ignoramos. Porém, tem hora que eles nos encontram. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para apoiar. Essa série dá muito trabalho. Então apoie. Em breve, o convidado com J e C estará no canal. O que vocês pediram? Qual o próximo youtuber vocês querem? Escreva nos comentários também os seus relatos e o próximo youtuber. Não esqueça de passar no canal do meu amigo Luba. Vocês vão amar o conteúdo que ele faz. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.